Aô, não vem com esse bagulho de música light não, que nós gostamos de escutar putaria O mundo hoje é putaria, mano Beatzada gostosa pra elas, ó Que tamborzinho, hein, pai Vou até acender um pra escutar essa, hein Não tem jeito, hein Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula Ela vai com muita calma, ela vai com muita calma Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Vai com, vai com, vai com, vai com muita calma Te pulei seca, né zica Se beber tu tá fudida, você vai entrar na pica Ah, ela é piranha da minha vida Joga a buceta no palco que te ama Vai, só cachorra Vai, só piranha Joga a buceta no palco que te ama Vai, só cachorra Vai, só piranha Vai, só cachorra Vai, só piranha Joga a buceta no palco que te ama Vai, só cachorra Vai, só piranha Então joga a perereca no colo dos vagabundo Vagabundo, 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 vagabundo Então joga a perereca no colo dos vagabundo Vai, 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 com tudo, vai, vai, mulher Os menor aqui do pole que só fuma no balão Chama essa bira de filha da puta pra tu ver se ela não tá com tesão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque no bucetão 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 Que tamborzinho, hein, pai? Vou até sem nenhum pra escutar essa, hein? Não tem jeito Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando na aula Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando na aula Ela vai com muita calma, ela vai com muita calma Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai com muita calma Vai, só cachorra, vai, só piranha Vai, só cachorra, vai, só piranha Então joga perereca no colo dos vagabôs Vai, 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 com tudo Vai, vai, mulher Os menor aqui do baile que só fuma no balão Chama essa bira de filha da puta Pra tu vencer lá não dá o tesão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Faz assim ó, faz assim ó, então vem Bunda, bunda, sobe, bunda, desce Bunda, sobe, bunda, desce Baile do trem, bala, feste A menina enlouquece Bunda sobe, bunda, desce Bunda sobe, bunda, desce Qual é, vai, marola, bebê, fuma E taca pica nas mulheres Qual foi, qual é, qual foi Qual é, vai, marola, bebê, fuma Qual é, vai, marola, bebê, fuma Qual é, vai, marola, fuma